Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova de física do vestibular 2015 para o segundo semestre da URCA. Eu vou fazer agora a questão número 13. A questão diz assim, de acordo com as ideias de Luiz de Broglie, década de 20, uma partícula de massa M, o momento linear, ou quantidade de movimento P, possui uma onda associada de comprimento de onda H sobre P, onde H é igual a 6,6 vezes 10⁻³⁴ J·s. O comprimento de onda de uma bola de 1 kg com velocidade de 1 m por segundo é... Então, ele está falando que o comprimento da onda é associado à constante de Planck sobre P, só que P é quantidade de movimento, e quantidade de movimento é a massa vezes a velocidade. Beleza? Então, a minha relação é... Comprimento de onda é constante de Planck, massa vezes movimento. Beleza? Então, só substituir os valores que ele deu. A constante de Planck, 6,6 vezes 10⁻³⁴. A massa, ele já deu em quilo, que é 1, e a velocidade, ele deu também em metros por segundo. Então, o comprimento da onda é 6,6 vezes 10⁻³⁴ metros. E aí, a gente vai aqui na letra A e vê 6,6 vezes 10⁻³⁴ metros, que é um valor muito inferior à escala atômica. Isso é, está relacionado com o fato de que não se observa diretamente efeitos ondulatórios, ou seja, efeitos quânticos, em partículas materiais na escala macroscópica. Beleza? A letra B está em Joule, então a gente logo está errado. E 6 metros, portanto, os efeitos quânticos são observados na escala macroscópica, duplamente errado. A medida do comprimento de onda está errado. E aqui está falando que é observado na escala macroscópica. 6 Kelvin é uma temperatura muito baixa. Essa alternativa é meio aleatória, né? Temperatura aqui no meio. E 7 quilogramas é a outra alternativa também, aleatória. Por isso que a resposta é a letra A, beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo.